Oi galerinha do meu canal, meu nome é Giovanna e estou aqui pra gravar um vídeo bem legal Então aqui é um vlog que eu tô fazendo pra vocês que estão assistindo né E estou aqui no meu primeiro dia de férias Pra quem não sabe o que é férias, a gente, todo mundo sabe o que é férias e sabe A gente tem férias, eu? Por eu? Por eu? Tem férias janeiro, não calma aí, vai na ordem, dezembro, janeiro e julho Que é no meio do ano que a gente tá agora E no shopping, Vilas de Mal Vilas de Mal Vai ter uma oficina de slime, eu acho que eu já falei isso pra vocês E o vídeo de hoje vai ter participação especial Calma aí, eu não vou falar, eu só vou conchegar lá Mas já vou falando que ela é famosa Joel, o Tiririca Como foi o vídeo aí que vocês vão ver quem é Vambora lá Eu vou fazer meio que um vidinho no carro e chegando lá vou falar algumas coisas pra você Vou puxando papo, sabe Que eu não consigo ficar daqui sem lá Que a minha mãe fica estressada quando eu fico falando com ela no carro Ela não consegue meio que ser com você atrás direito Tá bom, Giovanna, já falou muito, vambora Galera, já cheguei no shopping Pra vocês verem que tá só na minha cara Eu vou falando assim, tá gente Galera, a gente já chegou no shopping Aí o shopping enorme É merda Quem deram se minha casa fosse desse tamanho, né Minha mãe ia ficar cansada de tanto andar, né Cozinha e subir Então Daqui a pouco eu vou falar A participação especial Que é a famazinha Ela é pequena e é muito famosa, gente Gente, vocês vão ver agora quem é Ela está vindo ali, ó Gente, então a participação especial é a Clarinha Vem se eu não dou uma tinta Qual o nome do seu canal, Clarinha? O do Clarinha, sua vai E? E eu também tenho a Giovanna, minha chara Siga ela no Instagram Qual o seu Instagram? Arroba Giovanna Louise E agora o que vocês vão fazer? E depois? E o seu canal, qual é? E o seu canal, qual é? Tio e Fly Bernardo Tio e Fly Bernardo Tio e Fly B, cadê seu óculos? Vai dar certo Eu vou escolher amarelo azul Coloca Deixa eu ver, filhão Que lindo Amarelo Gi Olha que lindo Gente, agora a gente está no cinema, né Cadê a Gi? Vem, Gi aqui A gente estava fugindo Mas está aqui na fila Hoje é uma segunda A gente vai ver o filme Qual é o filme? Ana Férias monstruosas 3 Férias monstruosas 3 As férias de vocês vão ser monstruosas Tá bom pai, deixa quieto Mendes, essa vai ser uma surpresa sensacional Estou tão ansioso Para passar no tempo Tem algumas pessoas que eu mais amo Mas eu tipo Fala pra onde vamos Tá gravando Gente, encontrei Outros amigos Como ele A minha tá roda Muito fofinha Muito fofinha Ela me contou Que ela foi do nosso Bebe, do slime Qual o nome do canal dela? Fala aí o nome do canal Diário da Ariella Bibi Diário da Ariella Bibi Então galera Espero que vocês tenham gostado E as minhas amigas Que vocês já viram Com a Giovana A Charra A Clarinha A famosa O Bernardo O Bernardo Mexendo com as pessoas E minha slime Minha slime não A slime do meu amigo Que estou Deixando ela Igual assim a minha Para ele Espero que vocês tenham gostado Curtir Compartilhar Se inscrever E Ativar o sininho Da gente Pessoa diz Tchau Até o próximo vídeo Delícias da Gigi Tchau Tchau